A perspectiva que eu quero te passar a respeito do fator tempo não é o relógio batendo, não seria necessariamente os 15 minutos que já foram, mas acima de tudo, o tempo que você precisará para obter o seu sucesso. Meu pai fez um doutorado em Direito e eu pude acompanhar como ele escreveu a tese. Até então eu sabia que as pessoas que faziam doutorado ficavam quase loucas nos últimos meses porque tinham que produzir um texto lá de umas 300 páginas com base numa pesquisa de 300 livros, enfim, escrevendo sobre dois, três idiomas, enfim, mostrar aquela erudição e mostrar que conhece todos os autores do assunto que escolheu. Eu testemunho meu pai tranquilo e calmo durante um ano e meio escrevendo a tese dele. Ele escrevia a tese todas as manhãs, não todas, só os dias úteis, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, durante duas horas por manhã. Quando dava duas horas, ele parava e sabe o que ele ia fazer? Qualquer outra coisa que não fosse a tese. E eu perguntei, pai, por que você está fazendo assim? Ele falou, olha filho, tese é uma dedicação de certo tempo para um objetivo. São 360 horas que eu vou dedicar para essa tese, então eu separei por duas horas diárias em dias úteis e vou tocar assim mesmo. Essa lição foi preciosíssima, comigo aconteceu a mesma coisa. Uma tese que fluiu durante um ano e meio, dedicando duas horas por manhã, sem traumas e sem sobressaltos. Mas coloque a lição que eu tirei a partir do que meu pai me ensinou. Que tudo tem a ver com o tempo de dedicação que você coloca. Portanto, keep walking. Continue caminhando sempre.